Mais uma família foi destruída pela violência. Dessa vez aconteceu na cidade de Tijucas. O marido esfaqueou a esposa na frente dos filhos adolescentes. O motivo? Ciúmes. A foto usada no perfil mostra uma família comum, aparentemente feliz. O retrato foi postado nas redes sociais no dia 14 de abril desse ano. Com ela, a frase, a base de toda a minha felicidade. Sentimentos que não foram suficientes para evitar a morte de Gisela Tomé, de 39 anos. Gisela, mãe de dois filhos adolescentes, foi morta com uma facada no abdômen. O autor do crime? O próprio marido, que fazia parte da base, da felicidade dela. O crime foi na madrugada do último sábado, na frente dos dois meninos. O mais velho, de 17 anos, é cadeirante. E o mais novo tem 13 anos. Tudo aconteceu na volta para casa, depois de um baile. Segundo o que a própria mãe contou ao filho, antes de ser morta, ela dançou como cunhado no baile, irmão do marido, o que despertou ciúmes. Ela contou que o irmão do Nelci tirou ela para dançar. E como o Nelci estava muito alterado da bebida, disse que o irmão dele tinha beijado a mãe. E aí já brigaram ali, o Nelci tacou uma latinha de cerveja no irmão dele e o irmão dele foi embora. O jovem lembra que antes do casal ir ao baile, eles tinham ido a uma festa de aniversário e já tinham bebido. Depois de madrugada, na volta do baile, foi o padrasto que chegou primeiro em casa com muita raiva. Quando Gisela chegou, o marido não estava mais. Eles só se encontraram momentos depois, na frente da casa, onde tudo aconteceu, em frente dos filhos. Era uma meia-noite, uma hora da manhã. Aí começou batendo as paredes, mexendo as gavetas e chamando a minha irmã mais nova, que é o filho legítimo dele. E aí o meu irmão estava dormindo, não escutou. Uns dez minutinhos ali, a mãe chegou. Chegou com o carro ali que eles tinham brigado. Ele veio em direção a ela, no escuro assim, tirou uma faca. Aí, no que ele tirou a faca, eu fui para frente com a cadeira. E ele virou a faca do lado contrário e bateu com o cabo da faca na minha cabeça. E aí eu saí para trás. No que eu saí para trás, meu irmão também veio. Ele empurrou meu irmão e deu a facada na minha mãe. Ferida, Gisela correu e caiu quase na esquina da rua Presidente Coutinho, no bairro Praça, onde a família mora. O filho cadeirante chegou a se jogar no chão e ficou ao lado da mãe até a chegada do socorro. Ele e os vizinhos também não permitiram que o padrasto fugisse do local até a chegada da polícia. Ele se afastou um pouquinho de mim. Aí quando ele se afastou, se afastou um pouquinho de mim, eu agarrei na perna dele e falei, você não vai fazer nada. Você vai ficar aqui e esperar a polícia. Aí ele começou a chorar e sentou. Ele falou, eu vou te obedecer que tu é o mais velho e tu sabe o que tu fala. Sentou e esperou a polícia chegar. A irmã mais nova de Gisela e toda a família dela não se conformam com a maneira como a história foi divulgada. O crime teria sido motivado mesmo por ciúmes e não por traição. Segundo Jéssica, há um ano a irmã fez uma cirurgia bariátrica e emagreceu mais de 50 quilos. Agora é que ela estava começando a se sentir bonita, comprando roupas e se realizando como mulher. Ele foi homem de assumir ali na hora o que fez, mas infelizmente ele não está sendo homem de realmente dizer assim, não, eu matei ela, matei por ciúme, por cachaça, por bebida. Em momento algum ele poderia ter estragado a imagem que todo mundo tem da minha irmã. E todo mundo que conhece a minha irmã pode afirmar de pé junto que ela jamais faria isso. Jamais. Ela tinha muito amor pela família dela. O assassino Nelci Jape, de 38 anos, foi preso ali mesmo, na casa, com uma faca nas mãos. Ele foi levado à delegacia em flagrante e transferido para o presídio regional de Tijucas. Gisela chegou a ser socorrida com vida e morreu no hospital. Ela foi velada no sábado e enterrada no domingo pela manhã. Gisela e Nelci eram casados há 16 anos. A família tinha casa própria, carro e morava em Tijucas desde 2009, quando veio de Chapecó. Nelci trabalhava como pedreiro e Gisela era cuidadora de crianças. Ela ficava em casa por causa do auxílio que precisava dar ao filho mais velho, que é cadeirante. Agora o rumo da família é incerto. Os meninos devem ficar aos cuidados da avó materna. A Gisela era uma pessoa perfeita, sensacional. Onde chegava, cativava todo mundo. Ela tinha assim, nela um sorriso que... A piada não tinha graça, mas a gente ria da própria risada dela. Entendesse? Então, todo mundo que conhecia ela sabia da garra que ela tinha. Ela era uma pessoa alegre, dava muita risada, fazia os outros muito felizes. Porque ela não merecia o que aconteceu com ela. Foi injustiça demais. Lamentável esse fato, não é mesmo? Tem que ser feita a justiça, certamente.